Oi gente, eu estou aqui na estrada do Portela, em Madureira, perto do Mercadão e eu estou percebendo que o infeliz desse governador que quer se reeleger e que infelizmente tem o mesmo sobrenome que eu, fazer o que, né? Contratou um monte de gente para assinar a bandeira para ele e para alguns candidatos a deputados, aliados dele mas eu notei uma coisa ele está querendo esconder o fato de que ele é tchutchuquista não tem nenhuma menção ao tchutchuca não tem menção a partido, a candidato a presidente, nada e as bandeiras têm um padrão de cores totalmente diferente elas são laranja, verde e azul sendo que o tom de verde e o tom de azul é muito diferente desses tons pseudo-patrióticos que o tchutchuca usa eu acho que isso é significativo e acho que isso é bom sinal o pessoal está querendo se distanciar do tchutchuca porque sabe que é mau negócio ele tira a vota em vez de dar talvez ele esteja achando isso eu espero que ele esteja achando isso e eu espero que isso seja verdade e claro, eu espero que ele perca para o freixo óbvio tchau gente